Oi gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Valdenil do Ribeiro, esta é a oração do dia. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe as nossas orações e coloque o seu comentário, coloque o seu pedido de oração nos comentários, porque nós vamos estar orando. Eu estou orando por você, tá certo? Todos os dias eu entro nos comentários dos vídeos para ver se tem pedido de oração e quando eu encontro os pedidos, eu oro apresentando a Deus. Gente, nós vamos meditar em dois versículos da palavra de Deus para a gente orar, para a gente entrar na presença do nosso Deus em oração, porque oração é a chave da vitória. Quem ora tem vitória e Deus tem grandes coisas a fazer em sua vida, tá certo? Meus amados, nós vamos meditar no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 9 e o versículo 10. Diz o seguinte, Meus queridos, meus amados, nós vamos estar falando um pouquinho do amor. É importante a gente amar ao próximo, amar da mesma forma que Jesus nos ensinou. Meus queridos, eu tenho visto, já observado que o amor, o amor ao próximo tem desaparecido no meio do ser humano. Você observa, gente, que as pessoas fazem confusão por qualquer coisa, né? E as pessoas matam, se destroem, né? Não é fácil. Mas o apóstolo Paulo, ele está trazendo para nós um ensinamento, para nós, os cristãos e para toda a humanidade, ele diz que o amor não pode ser um amor hipócrita. O amor é sem hipocrisia, ou seja, o amor tem que ser de verdade. E nós temos que detestar o mal e apegar o bem, ou seja, nós temos que odiar o pecado, o mal, aquele que não presta. Nós temos que descartar nas nossas vidas, né? O mal, o ódio, né? Tudo aquilo que não presta. Ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, nós temos que honrar o nosso próximo. Nós temos que honrar os nossos irmãos. Nós não podemos desprezar. Hoje, no meio cristão, às vezes é um contra o outro, é um detestando o outro, é um bate nas costas, estou com você, olha, você é meu irmãozão, você é minha irmã de valor, mas quando dá as costas, mete a língua, fala mal, apedreja, né? Isso é hipocrisia, são pessoas que vivem de aparência. Quantas pessoas agem assim conosco? Eu já perdi as contas, né, de pessoas que já agiu comigo dessa forma. Mas essas coisas nunca me abalou. Amados, Paulo está ensinando que o amor é sem hipocrisia, ou seja, o amor não seja fingido. O amor tem que ser verdadeiro. O amor tem que ser verdadeiro, tá? O amor não pode ser o amor falso, o amor fingido, tem que ser o amor verdadeiro. Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É um amor sincero, né, gente? O amor seja não fingido. Paulo está enfatizando que o amor deve ser genuíno e sincero, sem hipocrisia. Não deve ser apenas uma fachada ou algo superficial. Quantos amores de fachada, né? Quantas pessoas que a gente pensa que amam a gente de verdade, mas por trás só falta nos destruir. São pessoas que nunca conheceram realmente Jesus. Na verdade, nós temos que rejeitar o mal. Rejeição do mal, e apego ao bem, e aborrecer o mal, apegarmos ao bem. Os cristãos são chamados a odiar o mal, e se apegar firmemente ao que é bom. Isso envolve uma rejeição ativa de tudo o que é moralmente errado, ou seja, é uma dedicação ao que é normalmente correto. Então, a gente vai procurar andar pelo certo do que andar pelo errado. Fazer o bem, amar, perdoar, né? O amor fraternal, amados, é algo maravilhoso. Amar-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Paulo incentiva os cristãos a se amarem como irmãos. Com um amor profundo, efetuoso. Esse amor deve ser caracterizado com uma afeição genuína e um cuidado mútuo. Cuidado do irmão, cuidado do próximo, tá? Nós temos que honrar, preferindo-vos e honra uns aos outros. Aqui Paulo está dizendo que devemos honrar uns aos outros, colocando as necessidades e o bem-estar dos outros acima dos nossos próprios. Isso significa, meus amados, mostrar respeito e consideração para os outros, reconhecendo o seu valor e dignidade. Esses versículos destacam a importância de um amor verdadeiro e sincero. A rejeição do mal, a dedicação ao bem e a honra e respeito mútuo entre os cristãos, eles são um chamado para viver de maneira que reflita os valores e princípios e princípios do evangelho, tá? Guarda essa palavra no seu coração e vamos praticar a palavra de Deus. Vamos orar neste momento. Eu quero convidar você para o momento da oração. Senhor Deus, eu quero te louvar, eu quero agradecer ao Senhor. Pai, porque Tu é bom. Eu te louvo, eu te agradeço por essa palavra. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa minhas falhas. Nesse momento, Deus, eu quero orar por todas as pessoas que estão orando comigo agora. Há uma multidão de pessoas orando, meu Deus, buscando a Tua face. Ó Deus, querido, ó Pai, abençoa, meu Deus, as pessoas que estão trabalhando e ouvindo essa oração. Abençoa as pessoas que estão em casa e ouvindo essa oração. Abençoa as pessoas que estão de joelhos, as pessoas que estão orando. Os irmãos que estão buscando ao Senhor nesse momento de oração, meu Pai, a oração do dia. Ó Deus, abençoa todas as áreas da vida, meu Deus, de cada pessoa que está orando conosco, Pai. Ó Deus, cura os enfermos, salva as enfermidades, libera os cativos, libera os oprimidos. Senhor, meu Deus, abençoa o lar, abençoa a família, abençoa os casais, abençoa o casamento. Ó Pai, eu entrego nas Tuas mãos. Abençoa, meu Deus querido, ó Pai, cada pessoa, Pai, que necessita de uma vitória, de uma bênção, de um socorro. Abre a porta de emprego, ó Deus, para as pessoas que estão desempregadas. Ó Deus, venha socorrer, meu Pai, cada pessoa que está chorando, cremando, pedindo socorro. E a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Alegre os corações tristes, ó Deus. Ó Pai, arranca essa dor da alma, arranca essa angústia, arranca esse sofrimento que está no coração dessa pessoa. Pai amado, tem pessoas que não conseguem perdoar, ajuda essa pessoa a perdoar. Ó Deus, tem pessoas que não liberam o perdão, ajuda essa pessoa a liberar o perdão, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra ensina e nós temos que amar até mesmo aqueles que nos perseguem. Ajuda, meu Pai, cada pessoa a vencer essa dificuldade. Ó Deus querido, abençoa aqueles que nos perseguem, abençoa aqueles que derravem de nós, abençoa aqueles, ó Pai, que batem no nosso ombro. Ó Deus, aquele que nos abraça, ó Deus, nos dá carinho, mas por trás, ó Pai, nos fere, vem contra nós. Ó Pai amado, são pessoas que nos apunharam pelas costas. Abençoa essas pessoas, nós colocamos nas Tuas mãos. Nós pedimos a benção por essas pessoas também. Oramos por todas as pessoas, ó Pai, que estão pedindo perdão agora. Pessoas que erraram, irmãos que errou, que pecou, que saiu da direção. Ajuda, meu Pai, a Tua filha e a Teu filha a se acertar, a voltar para o Senhor, a rejeitar o pecado, a renunciar ao pecado. Ajuda, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai, fortalecer os fracos, a nenhum desanimado. Fortalece, Senhor, essa mulher, esse homem que está sem força de orar, que está sem força de buscar, que está sem força de ler a Bíblia. Fortalece, renova, meu Deus, a fé da Tua filha e do Teu filho. Abençoa todas as pessoas que olham comigo, Pai, independente da religião. Ó Pai, confirma a benção, a vitória, o livramento, a salvação, a libertação. Abençoa, Pai, essa é a minha oração. Em nome de Jesus que eu te peço, amém e amém, Senhor Jesus. Gente, Deus abençoe, eu sou o pastor Valdemir do Ribeiro e estou orando por você. Se inscreva no canal, compartilhe as nossas orações, tá? Dá o seu like. Deus abençoe, eu volto amanhã com a oração do dia. Deus abençoe, um abraço, fique com Deus.